Sabe o que é que a gente viu na imagem, a altura do gol, a Olga Carmona? Infelizmente, no meio de toda essa festa, ela recebeu uma triste notícia, né? Daquelas histórias que não são parte do título em si, mas que chamam muita atenção, né? Ontem essa história repercutiu demais. Na comemoração do gol, a gente viu a Olga Carmona, ela ergue ali a camisa e exibiu um nome, escrito Mershi, né? Mershi ou Mershi, em homenagem à mãe de uma amiga dela que morreu recentemente. Mas depois da partida, Carol, a jogadora foi comunicada do falecimento do pai dela. E aí foi uma decisão da família, não avisá-la antes da partida, só depois do jogo. E a gente já está vendo um tweet da Federação Espanhola de Futebol, em que a Federação confirma a morte do pai, da Olga Carmona, mas não dá detalhes, né? A gente não sabe exatamente qual foi a causa da morte, é claro que a família deve estar optando por um pouco mais de privacidade, mas a Federação mandando carinho, né? Assim como todo mundo. E a própria Olga também veio até as redes sociais depois do título. Vamos ver também a publicação dela, olha ela já com a medalha, dizendo que, sem saber, vou abrir aspas, sem saber, tinha minha estrela antes que o jogo começasse. Sei que estava me vendo esta noite, que está orgulhoso de mim. Descanso em paz, pai. Fecha aspas. Foi o que publicou a própria Olga Carmona. Imagina, né? Você durante a comemoração, uma festa como essa é o auge, né? É o ápice da carreira de um atleta de futebol, né? A conquista de um título mundial, você depois recebeu uma notícia como essa. Por mais que ele já viesse doente, é triste demais, acaba apagando um pouquinho do brilho da festa. Não, sem dúvida. E a postagem dela nos deixa emocionados, né? Não tem como. Não tem como.